Hoje eu estou na escola São 10h30, eu estou no intervalo E hoje a gente vai fazer umas atividades da tarde E eu vou filmar para vocês Vamos lá, mais um de imbução Estou comendo o meu famoso poca de morango que eu achei na Daiso Mas eu não estava vendendo mais agora está por um dólar Hello 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 Hello, professor I'm waiting for you Inglês, please Inglês, please 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 E aí 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 O meu irmão Eu vou perguntar também Um livro Highlight Frequent ένα Lewis test O meu irmão Hi Ali o americano falou que ele vai comer lá no mesmo lugar que a gente agora ele vai pegar todas as mesas eles vão roubar todas as mesas o mundo é dos espertos, eles pegaram as nossas mesas eles correram, a gente vai correr pra casa ele viu que a gente ia aqui, ele correu primeiro conseguimos uma mesa mesmo os gringos roubando as nossas mesas gente, a gente está no jajamyeon que é uma palavra que eu não sei falar o Jong fica me zoando jajamyeon é um prato que brasileiro geralmente não consegue comer inteiro faz exatamente 50 segundos que eu pedi, desde que eu comecei a gravar e a gente pediu 4 para 5 pessoas porque hoje não come tantos brasileiros e ai tem que misturar, mistura bem meu namorado falou que eu misturo super mal e eu estou com uma mão só mas tem que fazer que nem salada, você segura um em cada ponta assim estou tentando jogar o molho em cima eu também a outra ainda está na foto a gente não tem mais esse rolê da foto a foto não tem olha só, está bonito mesmo depois você me manda para o vídeo depois você me manda para o vídeo a gente vai para a cozinha e a gente termina de comer a gente vai meio longe já estou aqui no esquema o casaco faz um travesseiro pronto fui enganada mudou de lugar ano passado foi em um lugar super longe eu já estava preparada no ônibus 10 minutos desce ai lugar novo, lugares novos vocês vão conhecer comigo nunca fui, vamos ver hoje a gente vai fazer cerâmica vai ser legal também vamos fazer cerâmica cerâmica olha o cara feliz fazendo que bonitinho olha a gente fazendo os negócios vamos fazer erguinho vamos fazer exercício vai alongamento vai alongamento vai alongamento alongamento do brinquedo de ontem vai medica todos os idosos vocês ficam reclamando os idosos tudo moram no pico é ali, tudo velho, tudo senhorzinho onde a gente tava naquele das casinhas, eles moram tudo lá é por isso que os velhinhos vivem mais eles fazem exercício vocês falam tudo... como a Midori é fofa é até um momento que ajudou uma grande patada porque vocês falam que eu sou fofa, mas como a Genaro disse, meu tom machuca é tudo mentira, galera é tudo mentira, a Genaro é linda a Genaro já tem um fã de você tudo bem, tudo bem, então... nossa, Genaro... quem levou patada? eu eu já levei muita patada eu não entro, você sempre me dá patada eu fico... ah não, é tão fofa eu acho que não foi tão só gente, o meu tom machuca, eu juro que eu tento não machucar eu sou emocionada, a gente chora é mentira, mentirosa mentira o que você disse eu me te lembrei é ó, eu te amo eu te amo eu já tive uma missão ó, eu te amo Vamos ao passo a passo. Um abraço, como você gostou. Olha só como eu sou que é artista! Olha a Sofia! E ai Midorão, arrasou? Arrasei! Onde eu fiz isso? Tinha algo preso? Não, tu consegue coisas que não existem Tu tem essa graça! Vamos lavar a mão da Midorão Ai, deve estar gelado? Não, pode subir ai! Está morninha! Agora a toalha deve ter esquentado demais! Onde eu fiz isso? Deve ter conseguido as coisas nada a ver! Midorão como na fila! Essa toalha parece... Mais molhada do que a água, exatamente! Não parece confiável essa toalha aqui A gente agora vai pegar um ônibus E vamos dar isso tudo aqui Mais, mais, mais... Cadê? Anda, anda, anda... E ai vamos parar aqui Para ir naquele café que eu já fui em outro vlog Mas vamos de novo porque é sempre legal! Esse é o que vocês vão com a gente! Bora! O pessoal fala... Como é que você sabe onde você tem que descer? Como é que você sabe como pegar o ônibus? Eu não sei, gente! Quem sabe? É o celular! Eu só vou acompanhando a bolinha azul Ai eu desço quando estiver chegando Ai chegou aqui, desço É que eu nunca usei o Kakao Map Eu sempre usei esse Desde que eu morei aqui Então me acostumei com o Naver Map Mas acho que o Kakao Map é a mesma coisa A gente sabe que o jet lag pegou Todo mundo... Morto Todo mundo quieto É ai que a gente sabe que o jet lag pegou Olha só Olha só Todo mundo quieto Eu acho que mudou o nome do lugar Vamos no terceiro e vamos ver o que é Vamos no terceiro? Vamos lá, vamos ver Vamos ver isso ai Eu acho que é aqui mesmo Olha aqui tem umas redes Que bonito Ah, mudou o layout Ah, entendi E ai agora a gente vai ver o andar de cima Pra ver qual a diferença Porque eu não sei qual a diferença Ai está no meio do encontro dele Ai está no encontro dos meninos ai Ai é aqui, não mudou não É aqui mesmo Não mudou nada não Ai é aqui mesmo Não mudou, estou muito louca Eu lembro desse vlog Viu, lembrou? Pegou as coisas e se encobre Ficam no terraço É isso ai Lembrou? É isso ai Daqui a uns minutos Olha só Olha lá Daqui a pouco Daqui a pouco Vamos ver o resultado final Ficou feio ou ficou péssimo? Põe nos comentários Comenta ai Ali que eu falei do shopping E o cinema Esse lugar é muito bonito Olha que lugar lindo Aqui gente O café, o bolo Foi caro Mas você paga pelo... Porque na verdade Elas obrigam todo mundo a pagar Mas como a gente tem muitos Acho que se alguns não pagarem Ela nem vai perceber Mas ela obriga todo mundo a pegar Bebida e comida Mas tudo bem Porque a gente paga por isso aqui Então é isso Eita O que aconteceu ai? Eita Eu fui tentar deixar a canela Ficou Comendo 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 Eita Eu fui tentar descer a canela Eu não sei Eu preciso estudar Pra amanhã Gente, ela faz medicina E ela não decorou os verbos Você confia nisso? Ela falou que a partida dela se atirou no hospital Eu nunca vou no hospital dela Ela não decorou os verbos coreanos E vai ser medica Que absurdo Enquanto a gente ta estudando aqui Lá no cinema já abriu o LED Hoje eu não vou lá não As meninas vão mas eu não vou lá não Mas tem vídeo já deu lá por aqui Olha só Olha lá Olha que legal Deixei o pessoal lá Eu ensinei pra eles o caminho de como vai Ali do outro lado da ponte Nesse negócio aqui que eu falei pra vocês E agora eu vou encontrar Umas amigas minhas brasileiras Que moram aqui em Busan Eu não vejo elas há um ano Então eu vou lá jantar com elas E eu vou ver se eu consigo filmar Porque quando eu to com elas eu nunca consigo filmar Porque eu sempre esqueço E hoje até que não ta tão frio Ano passado se vocês verem o meu vlog Que eu to nesse cinema Vocês vão ver que eu tava com muito frio Olha essa escada Que bonitinha Olha Muito louca essa estação Me perdi inteirinha Cadê? Ali Eu to num bairro universitário Os bairros universitários aqui em Busan Eu acho que na Coreia inteira eles são muito parecidos Eles tem bastante lugar pra beber Porque estudantes gostam de beber E bastante lugar pra comer barato Então é por isso que a gente vai nesses bairros Você gosta de salsicha? Não, realmente salsicha e toque junto Gosto Então vou pegar pra nós Ah, eu nem sentei Ai meu deus A outra nem tirou a mochila A outra ta de mochila pegando a comida Ela nem tirou a mochila Tava filmando lá fora e já tava aqui dentro Tô com fome Guarda a mochila pelo amor de deus Eu vou rezar pra você guardar essa mochila Eu vou rezar pra você guardar essa mochila A fome Ela ta grande Vocês viram que tem uma carrocinha ontem de churros? É pica churros É pica churros Era pica churros Eu queria isso na hora que eu pude Já tava fechado Quanto é isso aqui? Quanto? 10.000 long 10.000 long Por 2 horas? Por 2 horas? Já tentaram ficar mais Por 2 horas? Tá escrito gente Geralmente tem tempo esses lugares de rodízio A outra que nem queria tirar a mochila das costas A outra que nem queria conversar Tava uma tristeza agora Tá muito difícil Pode ir, adora comer Eu sou ótima Eu sou ótima Eu sou ótima Você que ta assistindo o video e viu até aqui Por favor deixa o like Porque se você assistiu até aqui É porque você gostou muito Então por favor deixa o like Se inscreve no canal Seja membro também se você quiser Porque tem vários benefícios Você pode assistir videos antes de todo mundo Também tem lives exclusivas E é isso gente Até o próximo video Deixa o like Beijo Tchau tchau